Boa noite, estamos na terceira palestra de um conjunto de quatro que se direcionavam ao assunto da morte, da dor, do sofrimento, das aflições e viemos na palestra passada de falar justamente sobre as dores e de entender porque é que Jesus dizia bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem e hoje vamos tentar perceber o que é que é o verdadeiro silício. No catolicismo desenvolveu-se o princípio de siliciar-se, de mortificar-se o corpo em amor ao Cristo, por devoção a Jesus e seguindo aquilo que ele passou, existe esse tipo de presença, de forma de pensar e de viver. Muitas vezes as pessoas antigamente colocavam grãos ou pedras de areia por baixo dos joelhos enquanto oravam ou as idas que se fazem ainda hoje em dia até Fátima, arrastando joelhos durante não sei quanto tempo, as mortificações do corpo em busca do encontro da alma. E nós falávamos então na palestra passada como a dor na realidade é um anjo que é doado por Deus à humanidade para despertá-la, para encontrar a felicidade. Eu recuperava um slide dessa palestra em que diz a dor é um anjo em favor da humanidade que ainda lhe desconhece os benefícios, quando ainda mantemos uma atitude teimosia renitente de desrespeito ao nosso próximo, de intolerância que se torna ignorante, do egoísmo vaidoso e hipócrita, que a nada cedem, não há outro recurso senão o do sofrimento. Se não respeitamos as leis harmonizadoras da criação, caímos nos braços desse anjo que vem socorrer-nos em nome de Deus. A dor nos previne de maus maiores. Não tenhas aversão aos problemas, infortunios e dor que visitam a humanidade como bênçãos aparentemente escandalosas. A dor nos traz o evolutivo presente, abre a visão maior de todas as criaturas para uma vida melhor. Portanto, a dor como corretivo, como auxílio ao nosso caminho mais adequado, como orientação, que nos traz à disciplina, ao equilíbrio e por isso mesmo nos auxilia no percurso da felicidade. E então, assim sendo, pergunta a Allan Kardec, seria lícito ao homem abrandar as suas próprias provas? Se a dor pode ser tão importante, se estas dificuldades que surgem nos auxiliam, nos fazem crescer, até que ponto é que faz sentido reduzirmos as nossas provas? E a espiritualidade respondeu, essa questão equivaleria a outra. Será que é lícito àquele que se afoga tentar salvar-se do mar? Àquele em que o espinho entrou, retirá-lo? Àquele que está doente, irá ao médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Pode dar-se que o homem nasça numa posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar os meios de superar essas dificuldades. O mérito está em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não lhe consiga ultrapassar. Em perseverar na luta, em não se desesperar se não é bem sucedido. Então, nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que submissão à vontade de Deus. Então, não é a vontade de Deus que ficamos sofrendo. A vontade de Deus é que nós cresçamos, que aprendamos, que evoluamos. Então, a dor nos auxilia nesse caminho, mas não é um fim em si de todo. Então, diz Hamet, no livro Renovando Atitudes, que sofremos porque ainda não aprendemos a amar. Sofrer por sofrer, de nada adiantaria. A dor tem como função resgatar as almas. Lá está ele, era um homem que vinha a salvar, que vinha a socorrer. Ele aqui diz que vem resgatar. Vem auxiliá-las a sublimarem-se, a transcenderem as suas próprias dificuldades ou incapacidades, a reparar os erros em que temos vindo caindo, as negligências, os abusos, os crimes, para as faixas nobres da vida, por onde transitam os que amam em plenitude. No sermão do monte, que tínhamos visto também na semana passada, no sermão do monte, Jesus redogou a lei de Atalião. Ouviste-se o que vos foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Então, Jesus nos propõe a perdoarmos, suportarmos, não revirarmos, amarmos. Entendermos o próximo nessas dificuldades que passa para ainda incorrer no mal. Podemos refazer as nossas energias cárnicas, ou seja, aqueles pesos que nós fomos juntando, aqueles erros todos que fomos cometendo e que nos carregam e nos fazem mais pesados verdadeiramente a nível espiritual. Podemos transformar essas coisas menos boas em luz, amando ou então desgastá-las vagarosamente e penosamente nas situações que nós próprios trazemos. Já tínhamos visto que a maior parte de nós escolhe as próprias provas. E por isso mesmo, mesmo aquilo que passamos, é aquilo que propusemos a nós mesmos. Reforçar o espinho que está cravado na carne, ou retirá-lo, é a opção nossa. Mudar para o amor como método de crescimento, reformulando ideias, reestruturando valores antigos, é sairmos da posição de vítimas, sintonizando com as correntes subtis e amorosas dos espíritos nobres. A proposta é esta. E muitas vezes é assim que a dor mais nos socorre, nos momentos de maior dificuldade. Não há quem não pense no mais além. A pessoa que se diz ateia, no fim de contas, acaba por irem em busca destas forças maiores da vida. Em busca de Deus. De encontrar-se com o equilíbrio, com a luz, com a paz, com o universo verdadeiramente. Então, quando surge, ou não, idealmente, nós podemos escolher sintonizar-nos com os espíritos bons, com aqueles que nos orientam para o bem, sem a dor. Nós não precisamos da dor para isso. Simplesmente, normalmente, é só nessa altura que despertamos. O culto à prece, então, é marcha decisiva. Renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber o quanto. Emmanuel nos diz que qualquer desejo que tenhamos é já em si uma prece. Existe a prece verdadeiramente do homem bom, que almanja as esferas superiores, e existe o roubo do homem que ainda está ligado, ainda à matéria. Ele diz que ainda aí vale a lei da densidade, do peso específico. Que diz que, se tirarmos uma pedra para o nosso vizinho, para a nossa frente, ela cairá redonda no chão, ali ao pé de nós. Eventualmente, ainda vai cair no nosso dedo do pé mesmo. Mas, quando lançamos umas gotas de perfume no ar, ele sobe pela atmosfera. Então, assim, assim são as nossas preces. E onde elas conseguem chegar, também variam. Há processos, no entanto, de solução demorada, e respostas que levam séculos a serem verdadeiramente atendidas. Então, nós sabemos que não há nenhuma oração que não seja ouvida, e nenhuma que não tenha a resposta a nosso benefício. Simplesmente, nem sempre nós sabemos como pedimos. Nós, quando pedimos auxílio, nós sempre o pedimos. Nem sempre na forma que estávamos pedindo. Mas sempre recebemos esse auxílio. Então, por isso, Jesus nos dizia, Bem-aventurados os que choram. Porque se choram hoje, ou seja, não os que choram, os que sofrem. Porque se hoje sofrem na carne, e com isso se reequilibram, eles serão consolados. Na vida eterna, é o maior princípio que Jesus nos trouxe. Porque, assim que ele desencarna, logo vem manifestar-se. E, em inúmeras vezes, aparece no mundo para demonstrar que a vida continua. É a vida futura. E, então, na vida futura, serão consolados, porque terão resgatado aquelas dificuldades que ainda carregavam o auxílio. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois Deus é o reino dos céus. Pois se nós sofremos as injustiças da terra, nada acontece por acaso. E se hoje estamos sofrendo, e não temos motivos na vida presente para isso que estamos passando, algum motivo existe no nosso caminho negativo. Mas significa que, se conseguirmos ter a paciência, a serenidade, a resignação, se conseguirmos, ao mal que nos fizerem, respondermos com todo o bem que pudermos, à guerra que houver no nosso exterior, respondermos com a paz, ao desencarnarmos, não vamos receber, então, essa paz que fomos construindo. Porque se antes tínhamos, com certeza, caído no erro, agora já conseguimos ultrapassar essas dificuldades. Então, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, quer vir encontrar-me, tome a sua cruz todos os dias. Ele avisou aos apóstolos. Depois, para o que faz, também vai avisando, aos que se querem juntar à causa e servir a Jesus Cristo, Ele diz, Estareis capazes? Porque, já quando a esposa de Zabedeu pediu a Jesus que metesse os seus filhos, um à direita e um à esquerda, Jesus lhe perguntou se eles seriam capazes de suportar o cálice que Ele havia de beber-se. E assim foi, com um Deus. Porque isto fez Ele, uma vez, oferecendo a si mesmo. Então, Jesus veio, não precisando de reencarnar. Jesus nasceu entre nós para nos ensinar o caminho. Ele já não tinha débitos a resgatar, mas Ele nos vinha mostrar como é que nós tínhamos de gerir essas dificuldades que nos surgissem. E por isso Ele passou por tudo. Pela incompreensão, pelo abandono, pela tortura, pela humilhação, pela degradação. tudo quanto poderia ter sido suportado, Ele passou. E, em momento algum, nós vemos uma resposta em que Ele dissesse, isso é injusto, estão a cometer um erro. Óbvio que estavam cometendo um erro, ninguém tem dúvidas. não era preciso Ele falar. No tempo certo, a verdade viria, como logo se viu, ao voltar em plena luz. E é isso que Ele nos ensina. Quando forem injustiçados, quando forem maltratados, sigam o meu exemplo. Façam a paz. E, então, Emmanuel vem, lembrando esta frase de Paulo de Tarso, explicar. A fuga ante as dificuldades, muitas vezes, pagam preço elevado, pelo adiar e indefinido da experiência benéfica, a convite dos senhores, tem levado a humanidade às oferendas da fé. Então, Ele vai fazer uma retrospectiva daquilo que foi o caminho do ser humano na Terra. Quando iniciamos, ainda somos seres muito antissociais. Mas, assim que começamos a unir-nos como seres humanos, nas primeiras formas de civilização, nós começamos a perceber que há uma força maior do que nós. Começamos a temer às intempérios, às coisas que a natureza nos traz. e começamos a reverenciar a Deus. E, quando vamos reverenciar a essa força, que é maior que nós e de quem temos medo, nós criamos uma série de rituais em que vamos tentar apaziguar essas forças. Então, Ele nos diz, nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Hoje em dia, teria que na humanidade ninguém se lembraria de tal coisa, mas, no início, assim era. Com o esquar do tempo, o homem passou, então, a matar ovelhas, toros e bodas nos santuários. Por muitos séculos, perdurou o plano dos óculos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Este já está mais próximo de nós. Quando nós vamos doar o dinheiro ou fazer aquilo que achemos, que estamos, no fundo, a pedir para receber, nós estamos a fazer uma troca com a divindade. Não por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de aperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de tentar ir em busca de prerrogativas às quais até teria direito, não enviou substitutos ao Calvário. Abraçou-o ele mesmo a cruz pesada, imulando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão cumpridos. Hoje nós entendemos, o Espiritismo nos auxilia a perceber isso, há uma evolução do Espírito e há uma evolução também da matéria. E quando nós passamos pelas experiências que precisamos neste tipo de mundo, há também uma escala evolutiva dos mundos, natural é que sigamos para mundos mais avançados, mas de acordo com esse avanço moral, a própria matéria dos mundos também vai evoluindo, também vai mudando. E necessário é que nós nos libertemos destas formas materiais mais pesadas, mais densas, e muitas vezes as experiências últimas que temos no planeta Terra são particularmente penosas. Os grandes missionários que vemos, se prestarmos atenção, se fizermos uma avaliação mais profunda daquilo que já houve de pessoas, de grandes pessoas no planeta Terra, passaram por experiências difíceis, nos lineares, até da sustentação física, orgânica, e muitos outros desconhecidos de nós, passam por experiências nesses lineares. Eu lembro de um exemplo que está no livro O Céu e o Inferno, em que nos fala de vários casos, em que Kardec vai estudar o caso de uma criança que era muito serena, já tinha nascido, não sei se dizer, como espírita, e daí era qualquer coisa que a deixava paralisada num cáter toda a sua vida. mas a doença progredia de forma a dar dores imensas e ele ia definhando na doença que tinha. Era ainda criança, tinha os seus nove anos e tão dolorosa era que às vezes a criatura não conseguia evitar o gemer. O menino tinha pena das pessoas que tinham de estar junto a si porque se apercebia que fazia aqueles sons e não conseguia evitá-los. Ele fazia um esforço mas mesmo assim em determinados momentos saia inconscientemente e incontrolavelmente. E até isso lhe gostava. Ele jamais se queixou. E Allan Kardec gostava de ver como é possível uma criatura tão calma, tão pacífica, quando estava minimamente equilibrado. Ele dava palavras doces às pessoas que ali passavam. Ele fortalecia quem estava doente ali ao lado. E aquilo tocou particularmente Allan Kardec. Quando o menino morre, Allan Kardec evoca o espírito a comunicar-se para perceber o que é que se passou, o porquê. Porquê aquele sofrimento todo? E ele diz que estava justamente libertando-se dos últimos rasquícios de ligação a este planeta já elevando-se ao céu. Por isso às outras moradas mais evoluídas. E por isso precisava de desgastar os últimos laços à materialidade antes de alçar-se a outras moradas. E que tinha sido abençoado. Porque era algo que era estranho à mente de Allan Kardec e que depois assim entendeu. Então, nós temos dificuldade em entender estas dificuldades e estas dores mas na realidade é como diz aqui no início na realidade estas são experiências que nos são oferecidas para o nosso crescimento para o nosso avanço para a nossa evolução e quando nós abdicamos de vivenciá-las nós estamos perdendo uma oportunidade imensa. Então, deixando de tentar fugir às dificuldades e indo em busca delas surgiu o princípio do silício o termo vem do latim silicinos que quer dizer túnica ou cinto ou cordão de crina justamente tinha a ver com a forma como era executada originalmente eu pus a imagem lá em cima era então uma veste que se colocava sobre o corpo e que era feita desse material mais áspero que ia massacrando no fundo a pele quer dizer então tecido áspero ou grosseiro de pele de cabra ou vestido de gente pobre e nos votos de pobreza de castidade de sinceridade em busca de Jesus iniciou-se esse tipo de discussão hoje em dia é conhecido como uma forma de mortificação voluntária ao lado do jejum da abstinência e de outras formas tem como objetivo aliar o sacrifício pessoal àquele que foi vivenciado por Cristo na cruz em espírito de penitência reparação ou desagrado inicialmente tinha sido criado como ideia para auxiliar os monges a evitar as sentações da carne então quando machucava massacrava de alguma forma eles tiravam a mente de outras coisas que quisessem fazer e ficavam pensando em unir-se a Jesus foi assim que iniciou mas na idade média o generalizou se chegou ao povo no geral e chegou a evoluir para hoje em dia existem até versões de correntes metálicas com pontos que se vão fixar e penetrar nas regiões dos músculos e das axilas às vezes depois se dor nas pernas também provocando lesões cutâneas que deixam até cicatriz o que nos diz o espiritismo acerca do silício se nos diz que a dor nos faz falta que nos dirá sobre isto pergunta Allan Kardec há então mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários e a primeira resposta assustaria diz sim mas a gente diz por quê? há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo porquanto é caridade pelo sacrifício não porém quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquilo que a si mesmo as infeliz porque aí só há egoísmo ou fanatismo se nós vamos fazer o jejum só porque queremos estar a unir-nos a Deus não adianta a ninguém não está criando nada de positivo mas se nós eventualmente nos alimentarmos um pouco menos porque alguém ao nosso lado não tem alimento e a nossa divisão assim o implica então aí sim nós estamos abdicando do nosso conforto do nosso bem-estar do nosso alimento em favor do do próximo aí sim contentai-vos diz-nos a espiritualidade com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume já de si às vezes tão pesado porque nós às vezes se nos apercebemos nós acrescentamos outras porque nós vamos caminhando e cada vez que caminhamos e erramos é mais um pouquinho que temos de desgastar e mais vale que seja já então nós tínhamos um caminho pré-definido para cumprir e de repente andamos mais um pouco para conseguir não parar a perder caminho no fundo mas nos diz a espiritualidade aceitai aquilo que vos é trazido como prova sem queixume com fé em Deus eis que é tudo o que se vos exige não enfraqueçais o corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprir-lhes a vossa missão de trabalhar na terra nós sabemos que o corpo que temos hoje é um tesouro é uma dádiva é um presente mas é um presente que foi emprestado ele nos é emprestado para nós experienciarmos o caminho que precisamos hoje mas amanhã nós vamos deixar estar o corpo e nós vamos ter que prestar contas o que tivemos fazendo com estas bênçãos que nos foram oferecidas o que é que nós fizemos com o tempo que tivemos na terra com todas as possibilidades que temos hoje em dia com a inteligência que temos com tudo que está nas nossas mãos o que fizemos desse bem maior então torturar e martirizar voluntariamente o corpo é ir contra a lei de Deus porque Deus nos deu o corpo se não fosse para ter não tínhamos não é para estragar o corpo Deus nos dá os meios de o sustentar de o manter de o fortalecer enfraquecê-lo sem necessidade é verdadeiro suicídio usei mas não o abuseis tal ela o corpo humano oferece ao espírito uma santa oportunidade de aprender valorizar e reformar engrandecer a vida é concessão lá está empréstimo da misericórdia divina para que a alma se prepare para o glorioso prover para encontrar a sua felicidade para caminhar-se para a luz já pensaste que és um espírito imortal dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus à custa de milénios de evolução às suas exigências de trabalho que fazes dos teus pés das suas mãos dos teus olhos do teu cérebro sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminando a ti mesmo medita medita nestas interrogações e santifica teu corpo nele encontrando o tempo divino a casa de Deus que Deus nos deu para vivermos é o corpo que temos hoje em dia nós devemos preservá-lo dar-lhe saúde nós necessitamos descansar ter o tempo de repouso ter o tempo de trabalho ter o tempo de dormir ter o tempo de respirar ter o tempo de ir à natureza nós precisamos respeitar este corpo que nos foi confiado e a forma maior de aproveitá-lo de santificá-lo é no serviço é no amor é no auxílio ao próximo muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo se suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado e se o vosso corpo disso se ressente fazeis um sacrifício que Deus abençoa não é pedido atenção a ninguém se pede que deixe-se alimentar para alimentar o próximo mas se alguém deseja sacrificar-se pelo próximo abençoado será mais abençoado será vós vós que deixais os vossos aposentos perfumados para ir desamansar de infecta levar a consolação vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus vós enfim que despendeis a vossa saúde eu acrescentaria o vosso tempo na prática das boas obras tentas nisso o vosso verdadeiro e abençoado silício vos constituísteis anjos consoladores dos pobres de serdãos vós porém que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver em ensolamento que utilidades tendes na terra onde está a vossa coragem nas provações uma vez que fugis à luta e desertais do combate quando nós optamos pela reclusão pelo ensolamento nós não estamos mais em contato com ninguém nem adianta estar vivo o que estamos aqui fazendo para estar a sós em terra para estarmos segregados nós estamos no plano espiritual no plano espiritual nós só estamos em contato com aqueles que nos são semelhantes ou afins por isso é que nós temos que renascer para passar as provas e crescer e avançar por isso é tão importante este momento é o aumento de prova de exame final no plano espiritual nós temos esse ensolamento então aqui não faz sentido fugir ao mundo estamos desperdiçando uma oportunidade que não sabemos quando voltaremos a ter se quereis um silício aplicai-o às vossas almas não aos vossos corpos mortificai-o o vosso espírito e não a vossa carne pode estar também muitas vezes tem momentos de reflexão em que ele se coloca nesta posição de estar mortificando a sua alma ou as suas dificuldades rebaixando o seu orgulho para ganhar a humildade em que ele suporta as dificuldades o afastamento da família a perda dos títulos do estatuto social tínhamos isso na nossa leição de abertura que muitas vezes buscamos as coisas da terra buscamos o dinheiro buscamos as coisas buscamos o estatuto e Paulo abdicou disso tudo no dia em que ele conheceu Jesus ele que tinha era muito jovem que tinha só 30 anos e já era doutor da lei e já ia ficar à frente de uma sinagoga já estava verdadeiramente muito bem lançada em termos políticos em termos sociais em termos religiosos ele é afastado de tudo é dado como louco dizem que as muitas letras o fizeram perder a sanidade mental que o enredaram que aqueles aqueles pescadores o enganaram e que ele se perdeu para a vida ele ganhou ganhou-se para a vida então abdiquemos do orgulho do egoísmo de pensar só para dentro fustigai o vosso orgulho flagiciai o vosso amor próprio recebei sem murmurar as humilhações qual de nós consegue ouvir aquilo que é injusto que não faz sentido que não tem nada a ver connosco e calar simplesmente calar e depois mais ainda não passo mais à frente orares porque é em calunia não é? é isto aceitai suportai criai a paz enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia mais pungente que a dor física aí tendes o verdadeiro silício cujas feridas vos terão contadas porque adestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus André Luiz nos diz a infinita bondade abençoe quem nos pratique de boa fé no entanto convém recordar misericórdia não sacrifício disciplinas que rendam educação e progresso austeridade que permita o auxílio e chegar mais longe chegar ao outro quando tenhas uma hora disponível acima do repouso que te restauro porque é importante que garantamos a nossa saúde e a nossa manutenção canaliza a atenção e a força para que se atenuem os sofrimentos da reta glávida se muitas vezes nos queixamos das dores das dificuldades é de provas e expiações as dificuldades são aí fazem parte a sombra da tristeza amarela de provas e expiações as dificuldades e expiações à luz e expiações e ao poder e até o amor e ao poder e a luz e ao poder e ao poder e ao poder Eu adoro, eu adoro a terra morra, Frio, eu adoro a terra. Eu adoro, eu adoro a terra morra, E a dia amarga e ilusão. Olho e pelasошas daveciras cantador, Fio, eu adoro a terra morra, Olhos sempre em terras Mãos mendiam mão Poucas que não falam E risos sem razão Deixe-me chorar Volte-lhe a sorrir Você é tão feliz Volte a cantar Faça-me o preço Seja grato a Deus Ele sempre abençoe Os filhos teus Deixe-me chorar Volte-lhe a sorrir Você é tão feliz Volte a cantar Faça-me o preço Seja grato a Deus Ele sempre abençoe E a soa dos filhos E assim é Porque todos passamos por momentos mais difíceis Todos temos momentos em que nos sentimos cair um pouco na força, no vigor, na esperança Mas depois olhando à nossa volta Sempre ganhamos outro ponto de vista e outro discernimento Quando nós vemos aqueles que passam por dificuldades muito maiores Dificuldades físicas Dificuldades financeiras Aqueles que não têm um teto Aqueles que não têm Quem os ame Não têm família Aqueles que são órfãos Se calhar Os que mais padecem Aqueles que nos falta A saúde mental Tantas dificuldades tão grandes Que há no mundo Nós quando vemos essas dificuldades maiores As nossas ficam tão pequenas Um minuto de carinho para os alienados mentais ensina-nos a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço, junto ao leito dos paralíticos, articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Quantos pais levam os seus filhos? Há os pais que levam os filhos que compram, querem muitas motas e vão comprar as motas e depois os levam aos hospitais ortopédicos, onde há dificuldades muito grandes associadas a acidentes de alta velocidade nos motociclos. Quantos de nós fazemos isso? Se calhar devíamos todos fazer estes momentos de reavaliação da nossa vida, do nosso caminho. O que estamos fazendo? O que estamos procurando? Para onde estamos caminhando? Cozinhar um prato humilde, a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência, impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos, auxilia a esquecer as extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício e contra o egoísmo mal maior. Amparar em pessoa os que vagam sem rumo, em cima ao respeito do lares que nos aconchegam. Às vezes queixamos. Eu gostava que fosse mais quente, eu gostava que fosse mais frio, eu gostava que fosse um pouquinho maior, eu gostava que tivesse mais tecnologia. Quantas vezes seria? Quantas vezes seria gostava de ter um silício para conquistar os talentos celestes? Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de caridade, para que alçemos aos valores celestes, aos limiares celestes. Deixa que o teu sentimento fulgure para todos à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Quando nós ouvimos esta frase, nós imaginamos Jesus. Jesus era sentido a léguas de chegar às localidades. Já sentia um ambiente diferente, um magnetismo diferente, um ar, um aroma diferente. Jesus irradiava em todas as direções desse amor. E um dia nós chegaremos a aproximar-nos de irradiar, não tão longe, atenção, mas de conseguir assim irradiar à nossa volta. Sermos esse astro que chega ao outro e ampara, consola, ama. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância de boa vontade, amparada pelo amor, converter-se-á com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho ao curso dos anos podem dominar gledas imensas, podem sustentar imensas vidas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos que nos partilhem a marcha, porque se possuímos a graça de contar com o pão e o agasalho para cada dia, podemos já possuir a graça maior e o partilhar. Sigamos então ao encontro do nosso Pai, sem hesitações. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Outras vezes Emmanuel nos diz, não esperes que chegue o tempo difícil do inverno, é tão mais difícil caminhar. O tempo de Jesus mais difícil é, não é? Tão difícil percorrer as distâncias, quando já há neve, frio e vento e massaca a carne. Prossegue o teu caminho enquanto ainda é verão, enquanto ainda é tempo bom. Não esperes pela dor, não esperes pelo aguilhão. Avança. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. A maioria caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoito das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras dos muros. Na luta benéfica é que o discípulo inculpirá a própria vitória. Cultiva o essencial. Nada critiques. Isto é a orientação final. Parece muito simples, não é tão fácil de cumprir isso. Cultiva o essencial. Tenhamos as vestes que necessitamos. Quantos corpos temos? De quantas roupas necessitamos? Quantos pés temos? Quantos pares de sapatos precisamos de ter? Nada critiques. Quando vemos o erro alheio, podemos vê-lo. Podemos com ele aprender. Isto não quero fazer, mas não para apontar o dedo, não para criticar, não para julgar, não para ir atrás. Para nós. Para que aprendamos. E se virmos que algo não está bem, falemos com a pessoa, para garantir que não há males maiores a outros, mas com a pessoa à parte. Perdoa-se sempre. Jesus dizia setenta vezes, sete vezes, ilimitariamente. Também nós precisamos de perdão. Conforme perdoarmos, seremos perdoados. Conforme perdoarmos, trabalha e auxilia. Aproveita a experiência, esta possibilidade que tens. Espera construir. A esperança que não é, Deus, Pai, faz com que me aconteça. Não. A esperança é a fé de saber que se eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu vou ter o melhor caminho que poderia percorrer. Então, esta fé, esta segurança, esta esperança, que constrói, que age, que avança. O passado nos orienta. O futuro promete. Hoje é o dia de fazer melhor. Então, eu vou trazer um pequeno vídeo que montei, assim, em cima do joelho, de uma experiência que nós vivemos recentemente. Tivemos essa oportunidade abençoada. Fomos ao Brasil conhecer as atividades de uns irmãos que lá trabalham, que nos acolheram, que nos receberam, que nos levaram a conhecer muitos outros locais e muitos outros trabalhos que eu aqui não consigo apresentar. A ideia era dar um exemplo do que é o silício. Nós pudemos beneficiar dessa experiência durante as duas semanas e meia que lá tivemos. Foi abençoado. Aqueles irmãos cumprem com aquelas tarefas todas as semanas do ano. E eu pus aqui, muito rapidamente, nós temos uma fotorreportagem curtinha, porque nós estávamos trabalhando. Então, a quantidade de fotos não exemplifica de todo, todos os trabalhadores e todas as pessoas que estão envolvidas naquelas tarefas. Mas apenas um exemplo de uma tarefa, que é ali, se cumpre. para que vejamos como é possível fazer isso. Tchau. Oi, espera aí. O senhor está para trás. Eu esqueci-me. Eu não puxei o som para poder ler. Depois de dar o jeito de falar, não é verdade? Pronto. Mas foi mesmo de propósito. Porque para conseguir passar as informações, assim era melhor. Então, esta foi uma homenagem a Itapira, em particular ao Centro Espírita Perdão e Caridade, e ao Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, que são ambos orientados pelas mesmas pessoas. A nossa mais sentida gratidão pelas semanas que aí podemos estar, fortalecendo os laços inapagáveis de amor, com certeza para existentes, aprendendo a bem, viver e servir. Podemos trabalhar com Jesus, orando pelo que sofre ou está perdido, perdoando e pedindo por quem nos magoa, bem-dizendo quem nos calunia, auxiliando quem nos prejudica, dando o melhor de nós mesmos, a cada momento, conforme a regra áurea. Mas quando pensamos em ir mais além, no silício, pelo Mestre, que o sacrifício possa ser experienciado, como estas vivências que ali tivemos. Todas as semanas, à quinta-feira e domingo, estes companheiros levantam pela madrugada. E antes, não consigo ler tão rápido, e antes ainda das sete da manhã, já todos se encontram lá, no núcleo existencial, em pleno de alegria, pela oportunidade de partilhar e multiplicar o pão do Evangelho. Arrumam o espaço e as coisas, vão botando água para ferver, para o café da manhã que se seguirá, enquanto o outro os trazem com o francês fresquinho, e tomam todos seu lugar à mesa, para a reflexão evangélica primeira daquele dia. O primeiro momento é de oração, leitura das reflexões de Allan Kardec acerca de Jesus. O Evangelho passa de mão em mão, enquanto todos, sem exceção, são chamados a dar o seu contributo, sua ideia, seu sentimento, partilhando conhecimentos adquiridos na experiência, na luta benéfica de cada dia, e um estudo. Ali se partia o pão da vida, o alimento da água, o livro passa, e o primeiro pão maior era de ter vivido. Em seguida, o café da manhã, simples, especialíssimo, sem demoras nem conversações, além de alguma providência do dia, na plena alegria de estarmos juntos, em família, de podermos servir na seara do Cristo, Jesus, para que possam iniciar-se as tarefas, sem demora. Define-se o prato, aproveitando o que esteja em condições, entre as dádivas, e adquirindo o que possa faltar, para compor-no à esparra. Para compor-no. Às partes de frango, sempre ofertadas por um talho ou de negado, juntam-se pernas e coxas adquiridas, escolhem-se os lagunos doados pelo supermercado Antonelli ou outros benfeitores, juntam-se o arroz, as farinhas, o azeite, outros ingredientes coletados em campanhas solidárias, e qualquer excesso que possa acontecer, é doado nos sacos com alimento a distribuir ao término do dia, garantindo que não há desperdício. Todos sabem o que fazer. O som da música ambiente mantém a harmonia do silêncio operando. É interessante que, no geral, pouco se fala. É a engrenagem plena límpida. Está sempre a acontecer. Ninguém para o serviço. É serviço duro. É físico mesmo. Mas é bom e não há confusões. Cada um tem a sua tarefa, cada um vem cumprindo. Sem esquecer o azeio. Ao mesmo tempo, portanto, as tarefas todas vão acontecendo. As limpezas de casa, as limpezas do chão, as limpezas dos instrumentos, tudo em paralelo com toda a construção do alimento. A cada meia hora, pausa o serviço. E unem-se todos junto aos panuais. Ali, de mãos dadas, nos colocamos num momento de oração e doação, que vai guarnecer o alimento do corpo com o alimento da alma. São momentos muito especiais quando fazemos a minha oração. É algo que transcende o dia-a-dia. Não é uma oração individual da nossa casa. É uma oração conjunta. É uma vibração extraordinária. Houve um momento em que pedíamos o auxílio maior naquela UTI e do amor. A unidade de cuidados intensivos do amor. Enquanto ali se faz a oração, nós estamos doando esse amor para aquele alimento. Aquele alimento vai alimentar o corpo, mas vai alimentar a alma. Durante aquele momento, nós já estamos vibrando por todos aqueles que hão de chegar à casa para alimentar-se. Nós já estamos ligando-nos a toda a criatura que há de receber esse auxílio. Oh, Deus, juliu-lhe agora e agora não sei acelerar-lhes. Agora vai tudo outra vez. Ele vai aflorar. Pois. Eu tentei em casa acertar o tempo, mas não posso. Não posso. mas pronto. Agora, já que temos o tempo, é de pensar. A tarefa inicia-se às seis e quarenta e cinco da manhã, já temos lá toda a gente, e segue até às três da tarde. Porque depois de toda a gente ter saído e depois de se distribuírem os taparueres com o alimento que vão levar depois para casa para aquela noite, ainda vai haver a limpeza e a arrumação e a oração final. Então, é quase um dia de trabalho naquela tarefa que é pura abenuação. Ninguém, obviamente, recebe, quer que seja. Quantas pessoas são dependidas? Vai variando, mas se é umas trinta... Depende. Maria. Se é de dias que chegam perto de cinquenta pessoas. É de manhã. Vão chegando, porque aquilo é desde o meio-dia até às duas. Vão vindo e seguindo. Só da liga, da liga e da tira. Sim, da liga e da tira. E almoçam e depois vêm buscar, deixam os seus taparueres e vêm buscar o jantar. O jantar. Portanto, é para levarem. depois o jantar já não vai ser ali. Vão levar para casa. Então, têm toda a sopa que é confeccionada por vezes. Conseguem ter também as bananas. Levam sempre o pão para fazer o acompanhamento. Faça salada. Vai bem guarnecido. É o conjunto completo. E aquilo que levam depois para casa é também o conjunto completo. Então, dois dias de meio a meia hora é feita também durante o almoço. As pessoas que vão almoçar. Não sei lá, não sei lá, mas sim. Ah, é que é que tem um dia. Eu tentei, mas ele enganou. O que eu tenho é que me enganei. Vamos ver, não é? Vamos ver, não é? Estávamos, não é? 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 Tudo pronto. Primeiro alimentamos e depois vai seguindo o serviço. Na realidade, do serviço de auxílio, não temos mais fotos, é só aquilo, mas são múltiplos que vão chegando e vão seguindo. E assim como a cada meia hora durante a confecção do alimento para tudo, vamos lá às mãos e vamos orar, depois a cada meia hora no serviço de atendimento ao refeitório também para tudo com imenso respeito. As pessoas param e ouvem e oram e ouvem. este momento de reflexão foi diferente. ? ? ? dass ? ? Levando ainda para casa, no fim, a que ele está para o Oeste. Uma enorme obrigada, de nossa parte, que os trazemos no nosso coração. Todo o dia, lá, foi um momento especial, de experiência, de aprendizado, de ternura, de amor, convívio, crescimento, partilha, estudo e alegria. Luz e paz. Convívio e harmonia. Partilha de ternura. Partilha de ternura. Ainda tivemos o direito de esse presente, no fim. Bom doce, hein, hein? Oi. Foi este agradecimento que nós tivemos pela experiência que lá vivemos, que quisemos trazer aqui também para vocês. E lá está, para nós foi uma experiência, foi bem curta, mas lá se vivencia todas as semanas, duas vezes por semana. Eles estão a aumentar as instalações, dentro em breve serão três vezes por semana. São muitas horas, é muito trabalho. Só duas vezes. Às quintas e aos domingos. Só. É quase um dia inteiro. Mas para quem precisa, é pouquinho. É o que eu estou a dizer, é pouquinho para quem precisa. Quantas vezes por semana é quase assim mesmo não. As duas refeições. É abençoado. Depois, aquelas crianças que nós vimos, vão lá no fim de semana e vão ter um pequeno almoço. Antes, vão chegar, lavar as mãos, fazer a edição, tomar um pequeno almoço, tomar o passe, fazer a evangelização. Portanto, também vão ter todo o estampar e todo este auxílio. Então, e as crianças ainda levam-se esta básica para casa. Portanto, é um trabalho abençoado. Pronto. Assim como este, tantos outros há. Assim como este no Brasil, aqui em Portugal, há na graça de Deus. Em Portugal, não faz-se tanta falta como no Brasil. Se Deus quiser, dentro e em breve também não fará tanta falta lá. Mas por enquanto ainda faz. E então, quando nós queremos sacrificar-nos, que possa ser assim, dar o nosso tempo, dar o nosso amor. Não temos dinheiro, não interessa. Temos isto, temos este carinho, temos esta presença, temos este esforço. E que nós possamos ir ganhando esta vontade de conseguir mais. Então, busquemos estes silêncios.